Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. Gente, tá um frio em São Paulo, a gente não tá acostumado, né? 7 graus, tá? Eu tive que sair hoje, eu tinha exame no Detran pra renovar minha carta e eu mandei a Fernandinha pra escola. Se não fosse isso, acho que eu não tinha nem mandado. E fiz lá os exames, vou renovar minha carta que vence agora dia 30 de maio, então eu tinha que renovar mesmo, não tinha jeito, né? Passei na feira, passei no mercado, a Fernanda pediu pra eu fazer um estrogonofe pra ela sem glúten, que eu vou fazer, que eu vou comer também. Então eu peguei mandioca pra fazer um estrogonofe com a base de mandioca, porque a Fernanda não pode ficar comendo tanta farinha, tanto creme de leite. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um creme de mandioca e vou colocar uma caixinha de creme de leite pequena e aí vou dar uma temperada, um pouquinho de ketchup, vou fazer um estrogonofe mais basiquinho aí pra ela. Hoje foi engraçado que a Fernandinha acordou, né? Eu tô esquentando leite, tô de olho aqui no fogão. A Fernandinha acordou, ela já olhou pra mim e falou assim, mãe, tá frio, não faz sopa! A Fernanda não gosta de sopa. Aí eu falei, tá bom, se eu for fazer sopa, eu vou fazer só pra mim. Mas como eu vou fazer esse estrogonofe, vai ficar bem quentinho, eu vou fazer pra janta, então eu não vou fazer sopa. Mas, gente, sopa pra mim é almoço, sopa é janta, sopa é vida. Eu, pra mim, vivia de sopa, se deixasse. Enfim, vou mostrar então pra vocês o que eu comprei lá no mercado e na feira. O café da manhã foi esse produto aqui que eu amei, é uma tapioca de batata doce. Gente, é uma delícia, me lembrou um pão, parece mais pão que tapioca. Eu vou fazer aí no canal. Eu ganhei essa tapioca, eu queria testar antes de mostrar no canal, tá? Então eu testei, eu vi como que faz, eu amei. E ela me lembrou mais um pão, porque ela ficou grossinha, né? E aí chegou também pra fazer, ó, esse bolo aqui, ó. Sem glúten, sem leite e sem açúcar, ó. Eu vou testar esse bolo também pra vocês aí no canal, vou ver se eu consigo fazer ainda hoje. Tava de casaco, tá até aqui meu casaco. Gente, mas todo mundo que eu vi na rua tá tremendo, batendo os dentes, vocês não têm noção. Ó, comprei esse cappuccino, é com açúcar, mas eu comprei pra mim. A Fernandinha também pode tomar, porque ela pode açúcar, tá? É, pode açúcar assim, ela não é diabética, então um pouquinho de açúcar ela pode. Comprei essa bolachinha que a Fernandinha pediu pra eu comprar mais, essa aqui é integral, porque a médica mandou eu comprar tudo integral pra Fernanda. A Fernanda adora essa bolachinha, parece uma torradinha, né? Pra quem não conhece, a gente passa o creme de ricota e fica maravilhosa. Essa bolachinha aqui lembra a Oreo, que a Fernanda adora Oreo, só que ela é sem açúcar e sem lactose, tá? Ela tem glúten. Mas assim, é pra Fernanda. A Fernanda pode glúten. Então assim, a casa, como eu falei no vídeo, tem vários mundos, né? Eu tenho que adaptar a todos. Então a Fernanda pode glúten e não pode açúcar. Então tem coisa que eu tô mostrando no canal, não era a minha intenção, mas tem coisa que eu tô mostrando no canal que tem glúten, mas eu sempre vou aí pontuando pra vocês. Olha, esse tem glúten, aquele não tem, entendeu? Porque a Fernandinha não pode açúcar e pode glúten. Quem não pode lactose também pode essa bolacha, ó, que delícia. Eu não posso comer essa bolacha. Agora eu, pra mim, eu peguei essa aqui, ó. Napolitano. Esse tem açúcar, mas não tem glúten, tá? E aí pra mim também peguei. A outra aqui, hoje eu vou fazer um chazinho. Já até comprei o chá, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é sem glúten, eu acho que tem açúcar. Vamos ver, que eu nem sei. Farinha de arroz, tem açúcar. Tá açúcar demerara, mas tem açúcar. A Fernanda não... Ai, caiu aqui. A Fernanda não pode açúcar, mas eu comprei pra mim. E aí se ela quiser um pouquinho, eu dou, né? Não tem tanto problema assim. Comprei uva pra Fernandinha comer de sobremesa. Comprei... Pouca coisa, gente. Eu prefiro comprar de pouquinho que não estraga, né? Ó, um pacotinho de mandioca pra fazer o estrogonofe. Comprei uma saladinha dessa que eu adoro. E tá muito frio, acho que eu vou fazer cozida hoje, tô pensando. E comprei o chá, ó. Adoro o chá. Comprei esse chá que eu amo, é capim-cidreira. E aí agora eu vou tomar um caputino desse aqui, ó. Tá muito frio, tô esquentando o leite ali, assim. Vamos que vamos. Essa bolachinha aqui eu tô ansiosíssima pra Fernanda comer, porque ela tá com muita vontade... Ela tem vontade de comer óleo e ela não pode açúcar. Inclusive eu não sei se tem óleo sem açúcar. Eu já vi que tem óleo sem glúten. Glúten parece que na Americanas é um produto importado, é um produto difícil de conseguir. Mas aí tem açúcar, né? Mas é sem glúten. E aí esse é sem açúcar. E foi baratinho, viu, pessoal? Paguei R$6,50, acho. R$6,75. Foi R$6 e pouco. Na loja Pirueta. Pessoal, eu tô cozinhando aqui a mandioca, tá? Essa mandioca ela é bem molinha. 15 minutinhos sem pressão, ela tá cozida. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou bater ela no liquidificador. E vou fazer tipo um creme, né? E aí o que que eu faço? Eu vou fazer o estrogonofe... Essa vai ser a base do estrogonofe que eu vou fazer pra Fernanda. Eu nunca fiz estrogonofe assim, eu tô inventando. Mas é porque eu tô querendo adaptar aí as receitas mais nutritivas pra ela. Então eu vou acabar de cozinhar aqui. A noite, quando eu for fazer o estrogonofe, eu filmo pra vocês. Olá, tudo bem com vocês? Eu já ia dar início a outro vídeo, mas eu vou fazer uma continuação do vídeo de ontem. Porque eu ia fazer o estrogonofe no canal e o que aconteceu? Ia fazer o bolo, que eu mostrei pra vocês. Só que aconteceu. Eu tive um problema aqui. A minha cozinha entupiu o cano. E eu tive que chamar o encanador. Aí ele veio, ficou aqui a tarde inteira. Ele abriu os canos, abriu as caixas de esgoto, abriu... Então eu não tive condição de fazer comida ontem, né? Então eu tinha umas coisas congeladas aí, sem glúten, arroz, feijão, não sei o que. Eu descongelei e a gente comeu o que tinha congelado e eu vou fazer o estrogonofe agora. Então aqui, ó. Eu vou dar uma esquentada na mandioca pra bater ela no liquidificador. E eu fui na feira hoje, porque aqui tem feira, e esqueci a salsinha. Então eu vou temperar com espinafre em vez de salsinha. Eu vou bater no liquidificador. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou bater a mandioca com o espinafre aqui que eu tinha, que eu comprei a semana passada. E aí vou temperar com espinafre o estrogonofe. Fica nutritivo. Mas a salsinha também é bem nutritiva, né? Eu gosto de usar bastante salsinha, porque eu acho a salsinha um excelente alimento. Eu vou bater, ó, a mandioca cozida com quatro folhas de espinafre. Ó, tô aqui, então, fritando o franguinho só com alho e sal e fazendo um arroz integral. A mandioca batida com espinafre ficou assim, ó. E eu vou colocar o creme de leite. Tá um caldo bem grosso. Eu vou colocar um pouquinho de água. Eu vou dando a cor, eu vou colocar colorau, vou colocar ketchup. E aí vai dando a cor do estrogonofe pra Fernandinha. E isso aqui é estrogonofe de mãe, né? A nutricionista quer que a Fernandinha come espinafre, a Fernandinha não gosta, não quer comer. Então eu tô inventando maneiras de colocar o espinafre na dieta dela. Enfim. E o arroz integral a Fernandinha não mudou muito, porque a minha mãe só come arroz integral. Então, pra ela, o arroz integral, ela aceita super bem, porque ela sempre comeu. Então eu vou colocar aqui bastante colorau. E aí vou mexer, e aí se precisar, vou colocar ketchup. O ketchup, na realidade, eu sempre coloco por causa do sabor, né? A Fernanda gosta do sabor. O médico não proibiu o ketchup da Fernanda. Ele falou... Só pra limitar, né? Usar pouco. Mas assim, é bem raro. Eu usar... Tá vendo? Aí sempre que eu uso verdura, assim, no molho de macarrão, eu uso verdura pra... A Fernanda comer, assim, aí eu coloco o colorau. Tá vendo? Ele já vai dando uma corzinha de estrogonofe, ó. São dicas de mãe, né? Pra melhorar a alimentação aí das crianças, ó. Já vai melhorando a cor, vai ficando com mais cara de estrogonofe, né? E a Fernanda só come de frango, mas dá pra fazer de carne também. A Fernanda não gosta de cebola, ó. Então eu não coloquei cebola no estrogonofe. Eu vou dar uma fritadinha numa cebola aqui, que eu adoro. Acho que eu coloquei muita margarina. Vou tirar um pouquinho dessa margarina. Aí volta lá pro pote mesmo, não tem problema. A margarina tá pura, não tem nada. Eu voltei lá pro pote um pouquinho. Eu vou fritar essa cebola que eu vi num vídeo coreano. Ainda não é essa que eu quero mostrar no canal. Eu quero comprar a cebola branca. Aquela bem branca. E a que eu achei na feira foi essa. Mas ainda não é aquela dos vídeos coreanos. Ai, gente, eu adoro ver vídeo coreano, né? De comida coreana. E aí... Também gosto de ver já comida japonesa, comida chinesa. Mas lá eles usam a cebola branca. Ainda não é essa. Tem lá no sacolão a cebola branca. Eu vou comprar. Pra mostrar aí. Então agora aqui eu vou colocar o ketchup. E qual é a minha intenção aqui? Medindo mais ou menos duas colheres de sopa. Qual que é a minha intenção aqui? A minha intenção aqui é não colocar farinha. Né? Não é low carb, porque a mandioca não é low carb. Mas é sem glúten, né? Mas a minha intenção é não colocar maisena, não colocar nada. Vai dar um creme grosso, ó. Mandioca engrossa. Gente, eu tô inventando essa receita. E vamos ver se fica gostosa, né? Eu sou muito dessa, sabe? De pegar o que tem em casa e inventar a receita. Eu adoro inventar a receita. A mamãe tá se virando na cozinha. A mamãe entrou na faculdade de gastronomia, mas ainda não começaram as aulas. Tô super animada. E eu quero aprender aí a fazer tudo que for sem glúten. Tudo que eu aprendi na faculdade eu vou passar pra sem glúten, né? Já vou desligar a cebola aqui, que já tá... Ó, aqui eu vou só mexer mais um pouquinho e colocar o creme de leite. Tá, minha bagunça aqui, porque o encanador tava aqui. Mas a Fernanda chegou e chegou um presente de um inscrito e ela quer abrir. O que que é? Não sei. Eu já vi que a coisa eu vi, ó. É. E o gatinho tá ali com frio, ó. Eu nem tirei a coberta dele. Ué? Né, não dá pra tirar, tá muito frio. Por isso que tá essa bagunça. Que vídeo meio bagunçado, hein? Mas ontem foi aquela confusão. Aí hoje chegou o presente, aí mistura na comida, mas tudo bem. Vamos que vamos. Acho que é a placa. Placa? Ela acabou de chegar da escola. É de vidro. É de vidro? Toma cuidado. Parece que tá. Tem o nome do canal. Tem o nome? Deixa eu ver. Olha. Ganhamos uma placa. Deixa eu ver. Parabéns, Dicas da Fernandinha. Deixa eu ver. Mil inscritos. Que linda. Deixa eu ver. Parabéns, Dicas da Fernandinha. Por ultrapassar a marca de mil inscritos. Que legal, gente. Essa placa do YouTube não dá, tá? Foi um inscrito que mandou pra gente. Muito linda. Muito linda. Então pra gente ganhar a placa do YouTube, se inscreva no canal. Deixa eu voltar aqui porque eu liguei o fogo pra receber a Fernanda, né? É, a gente precisa de inscritos pra ganhar a placa do YouTube. Mas é muito linda essa placa. Agradeço a pessoa que enviou. Muito obrigada. Amei. Acho que eu vou pendurar aqui na minha cozinha. Vamos ver onde eu vou pendurar. Porque eu tô sempre fazendo receita, né? Então o ideal seria eu pendurar na cozinha. Então aqui já tá bem cremoso, ó. Tá bem cremosinho. O sabor tá gostoso. Eu dei uma acertadinha no sal. E ó. Sem farinha nenhuma, tá? E eu vou colocar o creme de leite. Não coloquei amido. Nem nenhuma farinha sem glúten. Nem farinha com glúten. Nenhuma farinha. Lógico, quem quiser colocar, pode colocar um pouquinho de maisena, assim, pra ficar mais grosso. Mas eu tô querendo engrossar ele aqui assim mesmo na mão, tá? Eu vou colocar só uma caixinha mesmo, porque a gente tá reduzindo tudo aqui. Eu gosto de colocar sempre duas caixinhas. Mas a Fernanda tá de regime, né? Então não tô podendo colocar duas caixinhas. É o estrogonofe? Tô fazendo seu estrogonofe, amor. Como a Fernandinha tá de regime, eu coloquei só uma caixinha de creme de leite, tá? Então é isso. Então é isso. Agora eu vou fazer uma limonada. E vou servir o almoço aqui pra ela. Gostou, Jorge? Pra comer estrogonofe quentinho. Não sei quantos graus que tá. A gente tava a sete graus. Hoje tá um pouquinho mais quente. Deve estar uns dez. Lembrando vocês que pode pôr cogumelo, tá? Mas a Fernanda não gosta. O que foi? Ah, e se eu fazer assim? Hum. Gente, olha como a Fernanda não queria tão lindo. É o pop-it vintage. Quê? É o pop-it vintage que fala. Por que eu chamo de pop-it? Porque na minha época não tinha pop-it. Nós estourávamos e era isso aí mesmo. Agora eu vou deixar esfriar só um pouquinho enquanto eu faço o suco. O arroz tá quase pronto também, ó. Oi, gente, tá inscrito? Dicas da Fernandinha, essa aqui do canal, tem bastante vídeo com o papai, sabia? Tá quente, tá gostoso? Filha de carne moída. Ah, você não falou? Saladinha de escarola com machixe e tomate. Limonada de limão rosa. Ai, que linda que essa limonada, eu adoro. A nutricionista mandou você comer tudo que tem aí. Pepino, escarola. Que nutricionista? Aqui você foi. Hum. Você não foi na doutora Larissa? Ai. Aqui você também é nutricionista? Hum. Mas santo de calão faz milagre. Quê? Santo de casa não faz milagre? Por quê? Porque ela falou tudo que eu falo e você tá obedecendo. Hum, ficou gostoso. Só tô obedecendo porque é obrigado, que você nem tava obedecendo. Fica uma delícia esse estrogonofe. Se você quer que faça um de carne moída, eu faço. Se você gostava, só desse de frango. Não tem nada seu estrogonofe. Não tem cebola, não tem nada. Pode comer tudo sem olhar. Eu fiz cebola. Não. Alface. Gente, ficou muito gostoso. A Fernanda até repetiu, né, Fê? Nossa, eu amo salada de machixe. É muito gostoso. Machixe cru. Ah, olha isso. Ó. Isso, pessoal. Acabamos de almoçar. Ficou muito gostoso. Eu vou tentar fazer o bolo hoje, mas a vovó tem médico. Então, não sei se vai dar tempo. Se eu não conseguir fazer o bolo, eu faço amanhã. Deixem o like, se inscrevam no canal e muito obrigada, pessoal. Eu tô jogando. Jogando.